Olha só, minha gente, o que é que nós estamos fazendo? Nós não, eu, viu? Um docinho de goiaba, olha aqui o fundilho da panela. Olha que ponto mais espetaculoso, gente, olha isso. E o melhor, aqui no fogo a lenha, já vou tirar porque tá no ponto, né? Esse doce aqui, ó, ele tá no ponto de corte. Você é só colocar numa travessa, numa tigela de vrido, molha um pouquinho a tigela, deixa ela úmida e despeja, né, esse doce na travessa ou numa forma de vrido. E aí é só esperar esfriar e depois cortar os pedacinhos, menino, mas tá biito, viu? Agora o que eu vou fazer aqui? Vou já mostrar pra vocês uma novidade, tá bom? Que eu esqueci de mostrar, mas menino, mas ficou lindo demais, não consigo deixar de admirar, não. Ô, meu Deus, que dirícia! Agora eu vou colocar aqui esse tacho com óleo. E vou fritar aqui, tem feijoada, feita hoje. E olha o pouquinho que já tem, ó. Sobrou pouco pro jantar. O que é que a gente vai fazer? Asinha de frango, frita. A minha nora perguntou, o que é que vocês comem asinha de frango? Se minha filha, a gente come até os ossos. Aí é que é bom os ossos em frito, vixe como é bom. Tirar o doce daqui, né, pra quando eu colocar o frango. Não salpicar óleo no meu doce, armaria, não. Vou colocar aqui, mas eu vou colocar na mesa já, já. Vamos colocar aqui a asinha de frango e daqui a pouco eu mostro a vocês uma novidade. Se buscar o gás, que eu tinha esquecido, gente. Vou mostrar pra vocês minhas duas cozinhas, agora à noite mesmo. À noite, Eva, à noite. Não tive tempo durante o dia, gente. O sábado, amarrão, eu amo essa vida, não trafou nada. Deus me dá coragem todo dia. Eu levantar cedinho, com o nascer do sol. Ele grita por mim, Eva, lá vem eu. Aí eu vou e digo, lá vai eu também. Aí eu vou cuidar das plantas, vou cuidar dos terreiros, dos bichos. Qualquer dia desse eu vou gravar eu alimentando os animais, viu, gente? São poucos, mas não deixa de ser animal, né? Galinha, pata, é corpo, gato, cachorro. Um dia eu vou ter uma vaquinha. Em nome de Jesus, é meu maior sonho, é ter uma nuvilha pra me criar. Eu não sonho com o boi, não. Só que a nuvilha tá bom. E aí eu boto com o boi dos outros e aí ela vai ter um filhotinho. Olha aqui, minha gente, como é que tá o meu fogão alenque, bode velho. Que é meu esposo, né? Se vocês estão novos aqui, por favor, fique à vontade. Se inscreva no meu cantinho. Deixa o joinha pra me ajudar, que é de graça, tá certo, gente? Não custa nada, não cai o dedo, não machuca a sua mão. Nem vai me enricar. Aqui é arroz pra gente jantar. Aqui eu tirei o doce, coloquei aqui na mesa. Menino, mas tá bonito, viu? Eu já tenho já já que colocar na travessa. Deixa eu só gravar aqui pra vocês um pouquinho. Esse fogão meu marido fez, bode velho. E a gente pretende revestir ele com azulejo, né? Colocar aqui na parede, tudo, ele todinho, um azulejozinho. Só que agora o tempo não tem ainda, né? Mas se Deus quiser vai prosperar e mais ainda. E aí logo depois eu consegui... Tcharam! Minha gente, se você souber um vídeo que ensina a tirar esse ferrujo aqui de cima, me ensine aí, eu vou pesquisar, procurar, porque aí não tive, foi tempo. Ele é do governo, foi o governo que deu. Muita gente ganhou, mas eu não ganhei. Então, eu ganhei de outra forma. Graças a Deus consegui. E eu queria ele pelo quê? Pelo forno. Porque eu vou fazer receita aqui pra mostrar pra vocês. Faz bolo, faz torta, faz pizza, faz pão, faz o que eu quiser. O fogão é meu, quem manda sou eu, né não? Aqui eu coloco ou a madeira ou o carvão. Aqui tem que deixar aberto pra correr o vento, pra poder acender as brasas. E aqui cai a cinza. E aí a gente tira a gaveta e limpa o fogão. Só me resta limpar essa chapa aqui, que eu vou procurar. Aqui você abre o buraquinho, bota a boca da panela aqui. Se for um caldeirão, você tira essa. Minha gente, esse fogão é o sonho de muita gente. A Tiquinho mesmo me falou hoje, que tava procurando um pra conseguir o dela também. E se Deus quiser, em nome de Jesus, logo tem novidade na Tiquinho. Tiquinho de tudo, Ivone Bezerra. Tem essa proteção aqui, ó. E eu amei. Aqui é meu armarinho, que nem você já conhece. Minhas coleçãozinhas poucas de barro, né, que eu amo. E aqui tem o pote, aqui tem uma mesinha, e aqui o meu fogão, a lenha da madeira. Menina, esse daqui, ó, bote madeira pra você ver. É ligeiro, é ligeiro. Pensa num negócio ligeiro. E eu não tenho um pingo de preguiça. Todo dia, essa luta aqui eu faço. Faço de manhã pra fazer o almoço, faço de tardinha pra fazer o jantar. Olha, são seis e dezesseis da noite, e eu estou aqui preparando o jantar. Terminei o doce, que nem vocês viram aí. E eu estou aqui fritando as asinhas de bode velho, porque ele dá maior valor a essas asinhas. Tem gente que gosta de pé, como eu, amo o pé da galinha. E tem gente que gosta da asa. Bode velho ama as asinhas fritas. As asinhas fritas da Eva. Então, eu estou aqui fritando as asinhas de bode velho que acabou de chegar do trabalho e está organizando lá as coisas dele. Eu estou aqui no foguinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como está a minha cozinha normal. Porque eu também tenho cozinha normal, viu, gente? Aqui tem uma abóbora, um jeremum, que eu vou cortar amanhã, se Deus quiser. Olha a plantinha, muito bonitinha, né, gente? Aqui, bem simplesinho, mas é, olha, tem plantinha aqui, ó, pé de hortelã. Então, é simples, mas eu amo de paixão. Tem uma patilheira com essa panela só do fogão a lenha. E tem também o bagueira. Aqui não pode ver um vídeo, um a câmera ligada, né? Né, meu filho? Mande beijo pro Vídeos do Brasil. Beijo, 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 dá beijo. Manda beijo pra ele, manda. Muita beijo, você é vergonha. Não, mas será? Agora vamos lá pra cozinha normal. Olha a querida. A mamãe está passionada. Aí você vai dizer, nossa, que cozinha é mais ou menos. Mas é minha. Tudo que tem dentro dela foi eu e meu esposo que conseguimos. Nada foi dado, nada foi doado, nada. Foi tudo conseguido com esforço e muita dedicação, muita garra. Aquele negócio lá que vocês já viram. Meu liquidificadorzinho, Vemmeio. Aqui tem uma patilheira com um monte de breguacinho também que a gente conseguiu com muito esforço. É uma patilheirazinha com a minha galinha que eu amo. A minha galinha com os pintinhos dela aí. Todo dia eu converso com ele, os meninozinhos, mamãe, será? Coisa linda. Eu ainda vou cortar a partinha dela que fica só entrando no olho. A bichinha fica só reclamando. Ô, meu Deus. Desculpa, filha. Aí aqui tem essa patilheira, aqui tem esse móvelzinho que eu coloco os copos. Que a gente toma água, né? No dia a dia. Aqui tem os mosquitinhos porque estão na banana, viu, gente? Mas durante o dia eu boto o pão, né? Porque na primeira banana agora de tarde não botaram. Aqui tem laranja, uma bananinha. Aqui tem a fruteira, mas eu quase que não uso. Eu uso quando tem extra, né? Que eu coloco aqui e o bebedor d'água. Aqui o nosso interfone que a pessoa, a buzina lá fora e a gente tá com o grito O que é que tu quer, criatura? Pronto. Ali tem um banheiro, mas eu não quero mostrar o banheiro, eu quero mostrar a cozinha. A geladeira tá aqui bem arrumadinha, bem organizada, toda limpinha. Por dentro e por fora, viu, gente? Tá arrumadinha por dentro e por fora. Graças a Deus. Ai, mas é simples demais. Ah, é minha. Aqui tem uma mesinha que as cadeiras foram-se embora de madeira. E ficaram as de plástico. Eu comprei extra, né? Baratinho, mas eu fiz. Aqui ficou o cantinho do café que eu queria mostrar pra vocês. Ó, aquela açucareira. Não botei açúcar dentro, gente. Porque eu só vou botar quando tiver visita. Porque aqui tem uma formiguinha de açúcar que adoraria uma vazia dessa cheia de açúcar pra se comer. E ó como é que ficou aqui o armarinho. Eu comprei esse plástico, coloquei aqui. Vai virar ali pra mamãe, vai, filho? Aqui tá tudo limpinho, arrumadinho, que eu organizei tudo. Cortei esse plástico hoje pra botar aqui. Isso aqui eu nem mostrei pra vocês. Eu comprei faz dias, já que eu comprei. Vê o kitzinho, achei lindo. Aí você pode dizer assim, mas essa mulher gosta de vermelho. Como é que ela pinta a cozinha toda de verde? Porque eu sou assim. Eu sou de momento. Ora eu gosto de vermelho. Ora eu gosto de rosa. Ora eu gosto de verde. Não posso, né, filha? Posso sim. O gosto é meu, mas menino. Pois é, a mistura de todas as cores que eu gosto. Quais as cores que eu gosto? Rosa, vermelho e verde. Pronto. Aí então eu misturo todas as cores que eu gosto e boto na minha cozinha. Porque a cozinha é minha, quem manda sou eu. Tô certa ou tô errada? Certíssimo. Tem relógio não pra balançar. Quem era que dizia isso, gente? Aqui tem meus potinhos. Ó aqui o plástico que eu coloquei. Botei ali também nas minhas panelinhas. Imitando o aço, quem dera fosse, mas não é. Quem dera ser um aço para enfeitar as panelas de evinha. Pois é, isso aí. Aí aqui tem os chucaizinhos para enfiar as colherzinhas de plástico. Que aqui não cabem todas e tá lá na gaveta. Aqui tem um porta-mantimento. Aqui eu acabei de aguar ela daquela pateleira lá. Eu acabei de molhar ela. Que é minha princesa, a mamãe ama galinha. O fogão tá limpinho, graças a Deus. O balcão assim, o balcão assim que é o resto de panela. E os produtos de higiene que a gente usa no dia a dia. Essa menina aqui é a minha nora. Mande um beijo de luz pra ela aí. Ela é muito bonitinha, mas tem vergonha de rir. Não sei por quê, porque os dentes estão tudo na boca. Quem é banguela aqui sou eu. Não sei por que ela tem vergonha não. Não sei não, vai entender. E era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou olhar minha comida, porque senão eu queimo. Beijo de luz no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amo vocês de coração. Tá aqui mais uma galinhona. Mas vê que esse aqui foi o que ficou biito. Ó, gente, é pesado. Aí aqui tem mais um cestinho com ovo e broa. Broa é bom, minha gente. Broa é muito bom. Beijo de luz. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.